Fuga em Mossoró. Força-tarefa perdeu rastro de fugitivos por vazamento de informação. Vem comigo que eu vou explicar tudo para vocês agora. Senadores se reúnem com o governo para falar de fuga em Mossoró. Encontro foi realizado a portas fechadas e teve lista limitada de pessoas presentes para que não haja vazamento sobre estratégias das buscas. Senadores que integram a Comissão de Segurança Pública do Senado se reuniram com o secretário de Políticas Penais do Ministério da Justiça, André Garcia, nesta quarta-feira. Garcia foi convidado a participar da audiência para debater a situação dos cinco presídios federais de segurança máxima em funcionamento no Brasil. Brasília, Campo Grande, Catanduvas, Mossoró e Porto Velho. Gerida pelo senador Sérgio Moro, União Brasil, a audiência foi motivada pela fuga de dois presos da Unidade Federal de Mossoró no dia 14 de fevereiro. Foi a primeira registrada no sistema penitenciário federal desde a sua criação em 2006 para isolar lideranças de organizações criminosas e presos de alta periculosidade. No requerimento, Moro justificou a necessidade de representantes do Ministério da Justiça e Segurança Pública comparecerem ao Senado e prestarem informações à comissão. A inédita fuga do último dia 14 de fevereiro é preocupante e gera questionamento sobre a capacidade dos instrumentos disponíveis à repreensão do crime organizado, declarou o congressista. O acesso à reunião foi limitado a senadores e a poucos assessores a fim de evitar a divulgação de informações sensíveis, como as medidas para tentar recapturar os dois fugitivos. De acordo com Moro, os integrantes da comissão questionaram o secretário a respeito de eventuais falhas e estruturas da Unidade Pontiguá e em equipamentos de segurança. Houve a indagação, as câmeras de segurança falharem, ter câmeras queimadas, apagadas é algo que acontece? Nenhum equipamento dura para sempre. A grande questão é por que não foi remediado, por que não foi reposto, declarou Moro à jornalista depois ao fim da audiência. De acordo com o senador Garcia, detalhou as medidas de reforço da segurança das penitenciárias federais, anunciadas após a fuga, reforçando o compromisso do governo federal de enviar ao Congresso Nacional um projeto de lei que busca reestruturar a carreira dos policiais penitenciários federais. Participaram da audiência, além de Sérgio Moro e senadores, Alessandro Vieira, Carlos Viana, Marcos Duval, Sérgio Petecão, Flávio Bolsonaro, Hamilton Morão, Jorge Cajuru, Jax Wagner, Damares e Soraya também participaram dessa reunião. Horas depois, após a reunião, aparece a nota. Força-tarefa perdeu rastro de fugitivos por vazamento de informação. A força-tarefa já estava no encalço. Inclusive, a gente trouxe essa matéria, essa nota mais cedo, informando que após o achado deste celular e periciado, toda a área já estava rastreada. Mas, infelizmente, assim como diz essa nota que eu trago para todos vocês, teve aí o vazamento de informação e acaba a força-tarefa perdendo aí o rastro dos fugitivos. Assim, voltando a ter uma nova captura, uma nova busca e uma nova estratégia para prender os foragidos aí do presídio de Mossoró. Mais novidade, eu venho trazer e atualizar todos vocês. Que Deus abençoe a sua vida e valeu.